O Dia das Mães é sempre no segundo domingo de maio, neste ano será em 14 de maio, uma das datas em que o comércio eleva a sua expectativa de vendas. A Coordenadora de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon Paraná, orienta os consumidores para evitar problemas na compra de presentes para o Dia das Mães. Com a chegada do Dia das Mães, algumas dicas são super importantes e o consumidor tem que ficar atento. A primeira dica é, faça uma lista de quantos presentes é preciso comprar. Ter o presente da mãe, das duas avós, de uma tia próxima, então é importante fazer essa verificação. E mais ainda, quanto se dispõe de dinheiro para gastar nesses presentes. Até para evitar uma situação de endividamento, compra-prazo, pagamento de juros. Então é importante que o consumidor faça isso. Segundo, pesquisar antes de comprar. Pesquisa de preços, pesquisa de condições de pagamento. É importante que o consumidor tome esse cuidado que ele vai economizar. Um outro cuidado importante também é negociar a possibilidade de troca, caso o presente não sirva, a cor não seja legal, enfim, caso a presenteada queira trocar o produto. Lembrando sempre que os vale-presentes são uma boa alternativa, né? Porque evita essa possibilidade de troca, essa necessidade de troca, enfim, que sempre acaba gerando algum incômodo aí para quem ganha o presente. E por fim, é importante também, se eventualmente, além do presente, né, houver um almoço num restaurante, tentar marcar e verificar se esse restaurante está fazendo agendamento. Por quê? Porque nesses dias o movimento é muito grande, então é difícil de conseguir lugar. Então verifique se há possibilidade de agendamento ou que horário que tem que se chegar para evitar grandes filas de espera. São cuidados pequenos, mas que com certeza farão o Dia das Mães um dia super bacana. Mais informações e orientações sobre os presentes para a data no site do PROCON e no Instagram da Secretaria de Justiça e Cidadania do Paraná.